Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui no Walmart hoje. Na verdade eu vim na quinta-feira, hoje é sábado. Eu gravei um vídeo pra vocês, mas eu não gostei do vídeo. Então hoje eu vou gravar pra vocês os preços aqui do Walmart. Como é que estão os preços em 2023. Se tá caro, se tá barato, se aumentou. E olha, já vou falando que os preços aumentaram muito. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tava com um pouco de vergonha de começar o vídeo na frente de todo mundo aqui. Mas até tá ok, porque são 9h40 da manhã ainda. Então o Walmart aqui tá meio vazio. Então eu vou começar lá pras partes das comidas. Pra mostrar pra vocês o preço do arroz, feijão, leitininho, leite normal. Vou mostrar tudo pra vocês lá. Aqui no Walmart tem uma parte de comidas internacionais. É esse corredor aqui. E aqui normalmente a gente acha muita coisa de outros países. Mas também tem algumas coisas do Brasil. Eu já cheguei a achar aqui lá em 2015 em Guaraná. Infelizmente não acho mais aqui no Walmart. Mas até que eu consigo achar em outros mercados tipo Publix. Mas enfim, vamos começar aqui com o arroz. O que a gente come lá na minha casa é esse daqui. O arroz basmati, que é esse de saco, tá vendo? E ele custa R$21,64. Mas também tem esse aqui, que é da marca do Walmart. Também é basmati, por R$17,48. Essa marca aqui, esse arroz normal, não é basmati, por R$10,88. E tem também esses saquinhos pequenininhos aqui, ó. Esses saquinhos menores, tá vendo? Por R$0,88. Foi só eu começar a gravar aqui, encher o corredor. Eu acho que não sei se dá pra vocês verem, mas tem um monte de gente aqui. Mas enfim, vamos lá. Tem o feijão preto aqui, ó. Feijãozinho preto, uma... Isso aqui é um pequeno de feijão. E ele custa R$1,08. É o feijãozinho preto normal que a gente tá acostumado no Brasil. Mas, outro feijão bem comum aqui nos Estados Unidos é esse aqui. E sim, gente, o feijão chama Pinto. O quê? Pinto Bins. É, tá bom. E o preço dele, ó, R$6,48. O saco com R$3,62. R$3,620, né, na verdade. Aqui nesse corredor também tem leite ninho. Só que tem uma moça na frente agora, eu tô esperando aqui ela sair, pra eu poder mostrar pra vocês o tamanho do leite ninho aqui. Bom, cheguei aqui no lugar e a gente tem vários tipos de leite ninho aqui, que na verdade não chama ninho, chama nido. Ó, tem esse vermelhinho, tem o tradicional, quer ver, ó, que a gente tem no Brasil. E eles têm vários preços. Esse menorzinho custa R$6,58. Mas olha o tamanho desse aqui embaixo, gente. Olha o tamanho disso. Custa R$22,98. Vem 1,6 kg. Tem esse vermelho e tem o tradicional da gente. Esse aqui tem, é, um tudo R$600 também. Esse custa R$19,98. Não entendi por que a diferença, mas provavelmente esse aqui tem alguma coisa de especial. Aqui tem goiabada, vira e mexe, eu compro goiabada. E custa R$0,98. Eu sempre acho muito barato. Ó, R$0,98 o pedacinho da goiabada. Outras coisas que tem aqui, deixa eu ver, caldo quinoa, que a gente conhece no Brasil, né? Ó, tem esse maiorzinho aqui, por R$2,38. E esse que é um pouquinho menor, ó, deixa eu botar na frente pra vocês verem. Um pouquinho menor, por R$1,08. Agora vamos lá no leite, que eu vou mostrar pra vocês o preço e o tamanho. Porque o leite aqui também é muito grande. Eu lembro que quando eu vim pros Estados Unidos a primeira vez, eu pensei que a gente estava na área de amaciante. De tão grande que são os leites e os sucos aqui. é muito grande. Vou chegar lá e vou mostrar pra vocês. Bom, cheguei aqui na área do leite. E eu vou mostrar pra vocês, aqui ó, os valores. Aqui ó, R$2,96 esse tamanho de leite, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. R$3,78 de leite. Olha o tamanho disso. É muito grande. R$2,96. E tem vários tipos, ó. Com 1% de gordura, por R$1,78. 1% de gordura também, R$2,96. Depende muito da marca, né? 0% de gordura. Aqui tem o leite inteiro, sem ser... Sem tirar nenhuma gordura, né? Com todas as gorduras. Aqui ó, leite inteiro. Aí aqui tem esses outros tipos, que são mais naturais, com menos açúcar. Leite de cabra. Ali tem leite sem lactose, por R$3,38. Mas, o que eu compro, eu tenho intolerância à lactose também, né? Eu compro esse daqui, ó. R$6,38. É bem mais caro. Mas, vou fazer o que, né, gente? Tem intolerância à lactose, então eu tenho que comprar esse. E os sucos, ó. Aqui tem chá. Olha o chá também. R$2,78. O menor de... Ah, não. Esse aqui é o galão de R$3,78. Esse também, ó. É chá. Pra cá também. Chá. Limonada. Chá de novo. Aqui ó, suco de laranja. Olha o tamanho do suco de laranja. É só galão, tá vendo, gente? Ó, suco de laranja de novo. Aí pra cá são os sucos menores. Inclusive, esse suco aqui de maracujá com uva, eu amo. É um dos meus preferidos. Ele custa R$2,98. Inclusive, aumentou muito o valor, tá? Aumentou muito. Porque ele custava um dólar. Um e pouquinho. Aumentou bastante. É engraçado que as pessoas passam olhando. Porque a câmera é pequenininha. Ih, eu tô falando com uma câmera, né, gente? Então as pessoas passam olhando, tipo... Ela é doida. Ó, cheguei aqui na parte do chocolate. E toda essa área aqui é de chocolate. E olha o tamanho desse M&M aqui em cima. Quase um quilo de M&M, ó. Por R$11,98. Esse sacão de M&M. E tem vários tipos de M&M aqui. Vários, vários. Tem esse de menta. Esse aqui é o tradicional, mas é o mini. É o chocolate, é o leite, mas é mini. Esse aqui, Crunchy Cookie. Ah, é cookie por dentro. Esse aqui tem amendoim, manteiga de amendoim e chocolate ao leite por dentro. Tem vários tipos. Tem muito chocolate aqui. Ó, Reese's também tem todos os tamanhos, pra todos os gostos. Tem M&M de Reese's, ó. Por R$11,98. Tem vários tipos de chocolate. Agora vamos para os ovos. Ó. R$36,00, tá vendo? Tá embalado. R$2,18 por R$8,88. Pra cá tem os orgânicos, ó. R$6,67. Ali já é só o ovo mexido. Tá vendo? O líquido do ovo. Então você compra porque é mais prático. R$4,14. R$4,96. R$7,18. Tem vários tipos. Aqui é bem comum comprar esse líquido, né? Do leite. Pra fazer panqueca, omelete. Essas coisas de manhã. Ó, mais ovo por R$6,27, R$6,13. Deixa eu ver o pequenininho. Ó. Seis ovos por R$1,74. Eu lembro que eu fiz um vídeo pra vocês. Antes da pandemia, esse mesmo ovinho, né? Essa mesma caixinha com seis ovos, custava R$0,74. Então assim, gente. Os preços aumentaram bastante depois da pandemia. Tudo bem que no Brasil, assim, teve um aumento muito maior. Mas aqui também aumentou muito. E também levando em consideração, algumas pessoas vão falar assim. Ah, mas que mercado é esse? Você tá num lugar muito mais barato. Eu moro na Flórida. Eu tô no Walmart agora. Eu moro na Flórida. E aqui, a Flórida, é bem mais barata que outros estados. Por exemplo, a Califórnia é muito mais cara que aqui. O Nova York é muito mais caro que aqui. Então, é isso. É outra coisa que você tem que levar em consideração quando você planeja se mudar pra cá. Pesquisa os preços, né? O quanto custa pra viver em cada estado. Beleza? Cheguei aqui na parte dos miojos. Olha quanto miojo que tem aqui. E o preço dele, ó. Nem eu consigo enxergar. R$3,68. O pack com 12 miojos. Esqueci de mostrar o refrigerante pra vocês. Tô indo lá no refrigerante agora. Mostrar pra vocês aqui mais ou menos quanto que custa um refrigerante de 2 litros. Aí depois eu vou pras carnes. Franco, carne, essas coisas, né? Camarão, peixe. Vou mostrar. Ó, cheguei aqui na parte dos refrigerantes. A Coca-Cola de 2 litros. Tá R$2,68. A Coca de 1 litro e 25. Tá R$1,44. E tem essas caixas assim também, ó. Essa aqui é a latinha mini. Por R$5,88. O meu preferido, apesar de eu não tomar muito refrigerante, é o de vidro. E começou a vender agora aqui no Walmart, ó. R$6,18. É um pouquinho mais caro mesmo porque é de vidro, né? Deixa eu ver outros refrigerantes que tem aqui pra mostrar pra vocês. Ó, fanta, gente. Tem muitos tipos de fanta aqui. Laranja, morango, abacaxi. E não tem só esses, não. Tem mais um monte que vende aqui. Um refrigerante bem comum aqui dos Estados Unidos é esse Dr. Pepper. Aqui. Eu tenho zero coragem de... Quer dizer, já experimentei, detestei. Então, não sei como é que os americanos gostam tanto disso. De verdade. É bem comum aqui nos Estados Unidos. É a manteiga de amendoim, né, gente? Eu tô aqui na parte de manteiga de amendoim, Nutella. E eu acho que é legal também mostrar o preço pra vocês. Olha só. Esse aqui... Esse que eu tava na mão... Vamos começar pelo que eu tava na mão. Que é o menorzinho de 454 gramas. Ele custa R$2,76. Tá vendo? Tem outros preços também. R$1,84. Tudo depende da marca, ó. R$2,76 de novo. Pra baixo, são os maiores. Ó, esse aqui tem 1,130. E custa R$6,78. Esse aqui também, eu acho. É, 1,130. Com mais proteína. Também R$6,78. Esse aqui da marca do Walmart, ó. 1,130. Também R$3,98. E agora a Nutella. Ó, a Nutella de... 750 gramas. R$7,62. A Nutella menorzinha, R$3,67. Gente, ó. Eu cheguei aqui na parte do frango. E olha só. O peito de frango, R$13,81. Até colar aqui que tá saindo. R$13,81. Esse aqui R$16,48. Ó, R$15,89. Esse pacote aqui de coxa de frango, ó. R$4,94. Esses pacotes. Asinha. R$17,52. Aqui tem a coxa também sem osso. Sem pele. R$13,67. Agora vamos pras carnes. Ó, carne de porco. Tem aqui, acho que, costela de porco, ó. Essa peça toda de costela de porco, R$10,76. Ó, essa carne aqui, deixa eu ver. R$20,14. Esse aqui é R$8,68. Tem vários tipos. Porco, eu acho que, não sei se no Brasil também, mas aqui normalmente é mais barato, né? Agora vamos pras carnes. Pior que eu não conheço carne nenhuma, gente. Tô mostrando pra vocês e não conheço. Ó, tem essa carne aqui também. R$75,60. Eu acho que isso aqui é aquela carne de cima do... Eu não sei. Peito, parece que tá escrito aqui. Não sei o que que é. Em espanhol, né? Tá escrito peito inteiro de boi. Enfim, não sei se é assim no Brasil também que fala. Tem essas carninhas aqui pra fazer estrogonofe. R$9,26. R$9,10. Tem o... Esse aqui, ó. Sem osso. R$24,49. Esses pra fazer bife, R$19,84. Tem vários tipos. Carne moída também, ó. R$12,58. Essa daqui com 7% de gordura. Tem essas aqui também, ó. R$17,94. R$4,97. Isso tudo é a libra, tá, gente? Aí você tem que ver o preço dela. Aqui, ó. Essa aqui tem uma libra certinho. Então vai ser esse valor. R$5,86. Cheguei na parte aqui de camarão. E esse camarão aqui, ó. Jumbo. Ele tá... Olha o tamanho dele. Diferença pro meu dedo. É camarão congelado, né? Cru. Ele é R$19,88. Sinceramente, eu não sou muito fã desse camarão, não. Porque eu acho um camarão grande com pouco gosto. Eu compro o congelado. Esse aqui, ó. Esses pacotinhos aqui. Que é do pequeno, que já vem descascado e sem a calda. Por R$5,68. Quando eu preciso comprar, né? Desse que eu compro. Tilápia também compro aqui. Esse pacote aqui, ó. Esse pacote de tilápia por R$9,42. Outra coisa também legal aqui é o salmão. Essa peça inteira de salmão aqui custa R$28,82. Mas tem as peças menores também, ó. Tipo essa daqui, ó. R$12,18. R$10,4. Tem várias peças aqui. Agora tô entrando aqui na parte de fruta, verdura. Aquelas coisas que a gente aprende que aqui nos Estados Unidos é muito caro. E não é tanto assim. Não é bem verdade isso aí, tá? Ó, por exemplo. Cheguei aqui na parte do abacate. O abacate custa R$2,18. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Peraí, deixa eu mostrar. Ó, R$2,18. Cebola, R$1,78. A libra, né? Eu vou colocar aqui do lado pra vocês quanto em quilo que é uma libra. Olha, laranja, R$4,74. Melão, ó. R$3,18 esse daqui. E R$4,58 esse daqui. Melancia, R$4,68. Essa banana aqui, essa banana tá feia, né? Mas R$0,34 cada uma. Pra cá, ó. Manga, R$0,98. Eu acho que isso aqui é mamão, né? Também R$0,98. O abacaxi, R$2,08 cada um. O abacate grande R$1,98 cada um. Maçã. Aqui é uva. Também já comprei uva aqui. Compre as vezes, né? Gosto bastante da uva daqui. R$2,28 a libra também. Tem que pesar a uva pra ver quanto é que vai ser. Ó, isso aqui também que é bem caro no Brasil. Mirtilo, né? Que vocês chamam, que é o blueberry. Orgânica, por R$4,26 esse pacotinho. Ah, gente. Isso aqui, ó. Qualquer hora eu vou experimentar. Vou comprar pra experimentar. Dizem que é um morango com gosto de abacaxi. Não sei. Preciso experimentar. Olha que lindo que tá esse morango aqui. R$6,78. Mas pra cá... Ué, pra cá acho que é outro preço. R$2,58. Aquele lá deve ser orgânico. R$2,58. R$4,98. R$5,13. Tomate, ó. R$1,48 a libra. Limão, R$0,33 cada um. E agora vamos ali pras verduras. Ó, o preço dos pimentões. R$1,42. 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 Ó. O repolho, R$1,12. Brócolis, R$2,24. Tudo a libra. Abobrinha, R$1,28 a libra. A cenoura, esse pacote aqui todo, é R$3,88. Então assim, gente. Aquilo que falavam pra gente que não dá pra comprar nos Estados Unidos, né? Verdura e fruta. Porque é muito caro. É mentira, né? Tudo bem que pode ser um pouquinho mais caro do que as coisas não saudáveis, né? Coisas congeladas, coisas processadas. Mas não é nada que a gente não consiga comprar. Vocês viram aí, mostrei o preço pra vocês. Lembrando também que tudo isso que você compra aqui, você tem que adicionar o tax no final. Aqui onde eu moro, a taxa que adiciona no final é 7,5%. Como é que funciona isso? O imposto não tá junto, não tá colocado no preço que eu mostrei pra vocês. Você paga o imposto na hora do caixa. E esse imposto na hora do caixa custa 7,5%. Combinado? Pelo menos aqui na Flórida, tá? Tem outros lugares que custa mais caro. Aqui nos Estados Unidos tem um jogo muito importante que se chama Super Bowl. E foi semana passada e eles ainda estão com promoção nos salgadinhos, né? Nos biscoitinhos. E olha só, 3 dólares o pacotinho do biscoito. Lays, Cheetos. Tem uns aqui que são um pouquinho mais caros porque são maiores, ó. Doritos Paris size, 4,98. Ah, que cerveja, ó. Essa aqui é bem conhecida aqui nos Estados Unidos. 24 latinhas por 18,73. Gente, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Que aqui nos Estados Unidos é carinho, tá? Mas dá pra comprar. Agora, no Brasil, vocês não estão entendendo o preço disso aqui, não. Ó, essa panela aqui, é tipo, eu acho que é tipo uma panela, né? Faz um monte de coisa, gente. Faz frango, faz verdura, faz um monte de coisa. Arroz, um monte de coisa. Custa 203 dólares. Aqui já é considerado carinho. Mas no Brasil, ela custa mais de 5 mil reais. Ou quase 5 mil. Alguma coisa assim. Vou colocar o preço aqui do lado pra vocês. E eu acho um absurdo. Eu acho uma loucura essa panela custar quase 5 mil reais. Eu vou encontrar minha mãe, que tá aqui em algum lugar perdida nesse Almarte. E eu acho que ela tá lá na parte dos brinquedos. Porque a gente tem uma festinha hoje pra ir. E ela tá procurando um brinquedo pra criança, né? Que é o festinha de criança. E eu vou lá mostrar os preços de algumas coisas pra vocês também. Porque tem muita coisa que o preço também é muito diferente. Vou mostrar pra vocês. Por exemplo, cheguei aqui na parte da Barbie. E olha os preços da Barbie, gente. 5,97. 5,97. Todas são 5,97. Tá vendo? Essa aqui, ó. 10 dólares. Vem com um estojinho. Essa também. Vem com um estojinho. As roupinhas da Barbie, ó. 10 dólares. As barbezinhas menores. 10,88. Mas assim, a diferença de preço... Vocês ouviram? A diferença de preço da Barbie pro Brasil, né? É muito grande. Quando me falaram que uma barbezinha dessa pequenininha tá custando 100 reais no Brasil, eu fiquei... Como assim? É muito, muito caro, né? Eu acho, pelo menos. Tem assim também, a Barbie com as coisinhas, ó. 19,98. Essa daqui também, 19,98. Tudo mais ou menos o mesmo preço. 16,99. Essa daqui que vem com bastante coisa. 33,97. Essa daqui, ó. Um pouquinho mais cara. 56. Ai, olha essa da Fazenda. Que coisa linda. Comprar pra mim. Coisa mais bonitinha. 39,94. Linda. Ah, outra coisa que é muito cara. Brinquedinho da LOL. Deixa eu achar brinquedinho da LOL pra vocês aqui. Eu acho que fica aqui no final do corredor. Coisinhas da LOL. Tem várias bolinhas aqui, ó. Por exemplo, essa bolinha. 8,88. 9,97. Essa daqui, ó. 16,88. Essa menorzinha. Tá vendo? Essa menorzinha. 6,88. Outra coisa que no Brasil é extremamente caro, né, gente? Fico louca nessa parte de brinquedos. Vocês não têm noção. Eu quero tudo. Eu acho tudo tão bonitinho. Ó, tem mais logo aqui. Ó. Essa aqui parece ser maior, ó. Bem maior do que eu tava mostrando pra vocês. E custa 9,94. Outra coisa cara no Brasil. Fantasia da Disney. Olha aqui, ó. Fantasias da Frozen, da Encanto, de um monte de filme da Disney famoso, né? Custa 19,97. Rapunzel, Frozen, Encanto. Essa daqui eu não sei qual é a personagem. Tem outra da Encanto aqui. 19,97. Ó. Aí me fala. Barbie da Disney, né? Não é Barbie. Princesas da Disney. 5,94. As bonequinhas. Outra coisa cara. Baby Alive. Olha o preço dessa Baby Alive aqui. 38,97. Me falaram que no Brasil é bem cara. Ó. 38,97. Essa aqui 33,97. 16,97. 14,97. É, gente. Vou falar pra vocês que no Brasil tá difícil, tá? Eu acho que essas bonequinhas não tem nada pra ser caro. Mas quem sou eu pra falar isso, né? Então, meu povo. Vou aproveitar que eu tô aqui e não tem ninguém perto de mim. Me fala aqui embaixo o que que faltou eu mostrar. Posso fazer uma parte 2 desse vídeo mostrando tudo que vocês quiserem. Ou posso voltar aqui mostrando tudo. Então, me fala aqui embaixo o que que vocês acham que falta eu mostrar. Eu não teve vídeo semana passada, mas a partir de agora vai ter vídeo toda semana. Eu tive um problema com o YouTube. Nesse meio tempo também troquei de câmera. Me fala também se vocês gostaram da qualidade desse vídeo, tá? E é isso, meu povo. Vamos colocar uma palavra mágica pro final desse vídeo. Vamos colocar boneca. Vamos colocar boneca. Se você assistiu até o final, escreve aqui embaixo boneca. Tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Me sigam em todas as redes sociais. Vou colocar aqui embaixo, né? O meu arroba. Me siga lá e, ó, um beijo. Até o próximo vídeo. E, ó, um beijo pra vocês. E, ó, um beijo pra vocês. E, ó, um beijo pra vocês.